Quero falar hoje com você de relacionamento com Deus. Poucas pessoas sabem o que é isso. Relacionamento com Deus traz vida para todos nós. O Senhor diz assim, Sabia, há um lugar secreto da comunhão, comunhão com Deus, do centro da vontade dele, onde nós podemos e precisamos estar. E você não consegue ver todas as ações que incedem sobre a sua vida. Muitas influências afetam cada um dos seus pensamentos. Você precisa de um tempo em silêncio com o Senhor para elevá-lo acima do turbilhão de vozes de outras pessoas ou de espíritos contrários para que você possa perceber a verdadeira direção do Espírito Santo. Nós, homens, não temos a sabedoria de dirigir o nosso próprio caminho, nem de guiar outra pessoa. Mas o Espírito do Senhor tem o poder de nos orientar e nos ajudar a orientar outras pessoas. A mão do Senhor vai nos guiar e nos dar paz. A agitação surge da reação a outras pessoas. A paz nasce da resposta do Espírito do Senhor dentro de nós. A harmonia de alma para aqueles que estão em sintonia com Deus. Você está em sintonia com Ele? Quando nós damos ouvidos a falsos ruídos, nós falhamos. Nós somos colocados em sintonia apenas com o homem. Assim diz o Senhor, pare de ouvir os homens. Busque a minha voz. Busque a minha presença. A escuridão se relaciona com a luz. Deus fez tarde e manhã e o chamou o dia. Sua experiência é uma combinação de tarde e manhã, trevas e luz. O homem traz escuridão a você. Eu trago luz. O homem traz distração. Eu trago unidade de você com o meu Espírito. O homem separa. Eu uno. O homem destrói. Eu dou vida. Criei as trevas bem como a luz. Você vai aprender sobre ambos. As trevas e a luz são para ti. A mesma coisa. Diz o salmista no Salmo 139, 12. Porque a minha luz penetra na escuridão. Isso ocorrerá na sua caminhada de fé. Quando o meu entendimento iluminar o seu coração, diz o Senhor. Que ele possa te abençoar, te proteger, te sustentar. Que a mão do Todo-Poderoso segure na sua mão e te dê vitória. Se você crê, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho. Que Deus abençoe. 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 Obrigado.